Bom dia, pessoal! Bom dia! Deixa eu só ver a questão do meu áudio, se tá tudo certo com o áudio aqui. E vamos começar hoje o nosso treinamento sobre a plataforma Lattes. Muitos já me conhecem, eu sou a Thais e vou fazer pra vocês o treinamento da plataforma Lattes. Você só vê a questão do áudio pra ver se tá tudo certo e aí nós vamos começar. Quem estiver aí ao vivo com a gente pode se apresentar, falar o que espera do treinamento de hoje. Quem for ver a gravação, depois pode colocar nos comentários o que tá achando do treinamento, se você tem o currículo Lattes, se você não tem o currículo Lattes. Eu sempre gosto de falar o seguinte, vocês já ouviram falar da plataforma Lattes? Como que foi a primeira vez que vocês ouviram falar? Foi algum professor que falou assim, ah, pra você ser bolsista, pra você ser monitor, você recuprecisa do currículo do Lattes e aí você fez aquela cara, sabe, na azar é confusa? Meu Deus, o que é isso? E foi procurar no Google, no YouTube, foi procurar em algum lugar pra ver que raio é a plataforma Lattes. Porque às vezes o professor fala, olha, você tem que ter o currículo Lattes, você já tem o currículo Lattes, e você não sabe o que é, você tem aquela vergonha de perguntar, de parecer desinformado academicamente, e aí você fica naquela dúvida. Então eu tô aqui pra esclarecer o que é a plataforma Lattes, pra que ela serve, como você deve preencher os módulos dos campos e falar sobre a plataforma com vocês, tirar dúvidas da plataforma com vocês, pra poder ajudar vocês ao preenchimento, no caso da criação da plataforma Lattes. Então o meu objetivo hoje é isso, é esclarecer o que é a plataforma, é mostrar como preenche, é mostrar como que são os módulos, é tirar um pouco esse medo de quem tiver medo da plataforma, e falar um pouquinho sobre ela hoje, tá bom? Então nos comentários digam se você já tem plataforma, já tem currículo, se não tem, como foi a primeira vez que vocês escutaram falar sobre a plataforma Lattes, ou se vocês nunca ouviram falar e acharam interessante estar aqui, não sei, tá bom? Me digam aí nos comentários, ou aqui ao vivo, ou depois do comentário da gravação. Então nós vamos começar. A primeira parte eu vou apresentar a plataforma da criação, um pouquinho do nome, a quem ela pertence, vou falar dela, vou falar um pouquinho sobre dúvidas que podem surgir. E na segunda parte eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar o meu próprio currículo e mostrar como deve preencher os campos. E na terceira parte, na parte eu vou fazer o exercício com vocês, de fixação do conteúdo, certo? Vamos começar? Então tá, vamos começar. Então vamos lá, eu vou começar com vocês. Conhecendo a plataforma Lattes. Qual é o histórico dessa plataforma? Foi em homenagem ao físico brasileiro. O sobrenome dele tinha Lattes, era César Lattes, que tornou-se ícone nas décadas de 40 e 50 na produção científica nacional. Fundador da CBPF em 46. Suas pesquisas de estrutura atômica foram fundamentais para o desenvolvimento da teoria da relatividade. Então era um pesquisador, um cientista importante do Brasil nessa época. A plataforma, ela pertence ao CNPq. Você sabe o que é CNPq? Ou alguém não sabe aí na gravação, durante o treinamento. O que é o CNPq? É o órgão de pesquisa brasileiro. Ele, alguns já ouviram falar, né? O professor fala assim, ah, eu tenho bolsa do CNPq. Eu vou receber verba do CNPq. E assim por diante. Então o CNPq, ele fomenta, ele dá o dinheiro, falando assim, mais grossamente, para a pesquisa no Brasil. Então ele vai financiar os pesquisadores, os projetos de pesquisa, os grupos de pesquisa, com dinheiro para a pessoa poder desenvolver a sua pesquisa. A plataforma, ela se repeteu numa experiência do CNPq, de integração de base de dados, de currículos, de um único grupo de pesquisa, de instituições e sistemas de informações. Então o que a plataforma fez? O que o CNPq fez? Na vez de cada universidade, de cada instituição, ter seu próprio banco de dados sobre a produção e seus pesquisadores, eles resolveram criar uma plataforma que possa reunir, num só lugar, toda a produção, todas as informações sobre as produções no Brasil, sobre os pesquisadores no Brasil, num só local. Na vez de estar descentralizado, está centralizado lá na plataforma LATES. A importância que se estende não só a atividade operacional de fomento do CNPq, como também ações de fomento em outras agências federais e estaduais. Então, não importa a instituição de pesquisa no Brasil, se é uma universidade, se é um instituto de pesquisa, todo mundo, todos os pesquisadores, têm que ter um currículo na plataforma LATES e preencher a plataforma LATES com informações. Então o sistema de currículo, componente da plataforma, desenvolvido pelo CNPq, é utilizado por CNPq, CAB, e por todos os atores institucionais, bem como pela comunidade científica brasileira, como sistema de informação curricular, como já expliquei. Fazer uso desse sistema de pesquisadores, estudantes, gestores profissionais e demais atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, qual a importância, Thais, de ter um currículo LATES atualizado, bem preenchido, com todas as informações atualizadas, sem estar preenchido por muito tempo? Qual a importância? Vamos supor, se você quer tentar um programa de mestrado, de doutorado, eles vão pedir para você um currículo LATES na plataforma e que seu currículo esteja atualizado com as informações. Quando o programa de pós-graduação que você pertence for avaliado pelo MEC, pelo CAPES, para poder receber aí o fomento, ou até mesmo para poder se manter em funcionamento, todo mundo, todos os pesquisadores, discentes e docentes vão ter os seus currículos LATES avaliados. Para quando você quer tentar alguma bolsa do CNPq de fomento de pesquisa, do CAPES, do CAPESP, e qualquer outro órgão que queira financiar a sua pesquisa, ele irá olhar o seu currículo LATES, ele irá avaliar o seu currículo LATES. O seu currículo LATES, dependendo ali do campo, ele é pontuado. E os campos são pontuados de formas diferentes. Então, como eu já adiantei para competências de bolsas, auxílios, seleção de consultores, membros, então, vamos supor que você quer ser consultor de algum periódico científico, o seu currículo LATES será atualizado, que entrar em algum grupo de pesquisa vai ser avaliado e tudo mais. Então, o currículo, ele vai registrar a sua trajetória acadêmica, desde quando você entrou na graduação até o fim da sua vida acadêmica, até a sua pós-graduação. tudo o que acontece na sua vida acadêmica vai sendo registrado no seu currículo LATES. Desenvolveu o Padrão Nacional para a Coleta de Informações Curriculares, hoje adotado não só pela agência, mas também pelas instituições de fomento, universidades, estudos de pesquisa no país, como já falei. Aqui, eu vou trazer para vocês uma tabela de um programa de pós-graduação. Então, os candidatos a esse programa de pós, eles terão seu currículo avaliado. E vocês vão ver que cada módulo ali recebe uma pontuação, por isso que é muito importante você sempre preencher. Vamos supor, você fica assim meio chateado, e chateado eu fico, pelo menos, não sei vocês, porque eu não tenho, no caso, hoje em dia, Thaís, não tenho nenhum, gente, artigo ainda publicado em periódico científico. Que vergonha! Não tem. Mas, eu tenho já um artigo publicado em análise de evento. E artigo publicado em análise de evento, como vocês vão ver agora, também pontua. Então, eu, se eu começar a preencher, começar a publicar em análise de evento, pelo menos, se tiver lá cinco artigos publicados em análise de evento, vai ter uma pontuação, que talvez consiga me tirar um pouco ali, que eu não tenho nenhum artigo publicado em periódico científico ainda. É ainda. E vocês vão ver que tudo no currículo lá de vocês pode ser pontuado. Por isso que é importante preencher tudo. E eu falo pra... Eu também deixo de preencher algumas coisas que eu estou vendo hoje em dia, que eu poderia ter preenchido. E eu não sei vocês, mas eu rola aquela preguiça, sabe? Ai, meu Deus. Pô, vamos ser... Pô, vou dar um exemplo. Eu, no meu trabalho, eu tenho vários estagiários que eu monitoro. Sou, né? Eu sou orientadora. Na verdade, a palavra é essa. Orientadora do estágio deles. Mas são muitos, gente. Desde que eu entrei na Unirio, até hoje, são muitos. E eu nunca tinha tentado que eu poderia colocar essa orientação de estagiário que eu faço no meu trabalho no meu currículo LAT, que é um trabalho que eu faço. E eu fiquei, gente, é verdade. E agora? Cadê a preguiça de reunir as informações de estagiários passados e colocar lá? Eu não coloquei nenhum ainda. Eu estou me comprometendo a colocar pelo menos o presente de 2023.2. E aí, talvez eu passar a partir de agora a fazer isso, já que eu não fiz isso no passado. Mas imagina se eu tivesse feito isso no passado. Quantas informações eu colocaria lá? Mas vamos olhar aqui a tabela. Olha, olha o seguinte. Pontuação. A especialização. Então, aqui é o bloco da formação. Vocês vão ver daqui a pouco. O bloco da formação. Então, se você tiver, vamos supor, uma especialização, você vai ganhar 2,5 por item, máximo 5. Atuação profissional, um ponto cada. Então, olha que interessante. Os estágios, os trabalhos, tudo isso vai ganhar um ponto. E vai ter um sub total. Agora, nós vamos ver para o módulo publicação. Olha aqui, como eu falei. publicado em Qualis A1. O Qualis A1 é aquele periódico científico top de linha. Pensa assim, top de linha. Se você não tem publicado lá, você é top. 15 pontos por item. A2, 14. A3, 13. E assim por diante. E o A, quando vai diminuindo. O B, vai diminuindo o nível de top. Pensa assim, mas ele é importante. E olha aqui, vamos supor, patente, tudo aqui, ó. Resumo em evento científico internacional. Dois pontos. Trabalho publicado em anais de evento. 3. Olha a minha conta. Se eu tiver 5 trabalhos publicados em anais de evento, 5 trabalhos, eu tenho 15 pontos, de acordo com a tabela, que equivale a um artigo de periódico Qualis 1. Então, se eu tiver 5 trabalhos publicados em anais de evento, tá bom, já tá equivalente. Resumo em evento científico internacional. O resumo em evento científico internacional vale 2. E assim por diante. Aqui tem outras atividades. Vamos supor, olha, participação como bolsista, voluntário em projetos de ensino, ganha ponto. Ministrar curso de curta duração. Aí são 4 horas que tem que ter o curso. Ele fala aqui. Na plataforma lá, vocês vão ver que o curso de curta duração não tem o tempo, o número de horas. Mas ali, nesse programa aqui, ele fala que é 4 horas. Então, tudo bem. Administrante de palestra para público em geral, de caráter extensionista, 0,2. Então, apresentação de trabalho e palestra que tem professor aí que faz pra caramba. E ele não coloca no currículo lá. E ele fala, meu Deus. Olha lá, o cara, às vezes, pode ser pontuado. Tá, 0,2? Tá, 0,2. Mas, ali, ó. Se você fizer 10 apresentações, ele tem as minhas contas, dá 2 pontos. Gente, eu não sou boa em matemática. Mas, assim, 0,2, 0,2, tu vai. Às vezes, a diferença seria pra conseguir a bolsa de outro pesquisador. É um 0,2? Que você não colocou aquela apresentação que você fez naquele programa de pós, naquele evento. Sabe aqueles eventos que os programas, que as graduações fazem? E te chamam pra apresentar? E você não foi lá falar? Então, pensa sim. Pensa sim. Aprovação em concurso nível superior. 5 pontos. Vou te falar onde eu te coloco a aprovação. Tá? Então, tudo é pontuado. E eu fico vendo esse, essa tabela aqui, fico, gente, olha lá, eu tô dando mole. Eu tô dando mole. Aqui eu tô repetindo um pouco, mas é que o mestrado e doutorado muda um pouco. Ó, ministrante e palestra para o público em geral. Caráter extensionista. 0,10. Participação em projetos de pesquisa de extensão. 1. Então, você participou como docente. Você participou como docente. 1 ponto. Ó, ministrante e curso de longa duração. 20. Estágio docência. 1. Olha que todas as pontuações que vocês, às vezes, deixam de pontuar com que vocês não preencheram. Falando aqui, eu vou deixar de pontuar muito ainda, porque eu não preencho. Eu mesmo me esqueço. Fala pra vocês preencherem, mas eu me esqueço. Mas falando sério, tem professor aí que tem uma vida acadêmica muito boa, mas ele acha que só artigos de periódico científico, sei lá, e um livro é algo válido de colocar no currículo látice dele. Eu fico, gente, olha quanta coisa que você pode colocar lá. O que você pode pontuar e de pequenos pontos você vai conseguindo uma boa pontuação. Se você, vamos supor, esquecer a senha, o que eu faço? Ah, esqueço a senha. Eu esqueço a senha pra caramba. Eu boto lembrar a senha pra não esquecer a senha. Mas ainda esqueço a senha às vezes. Suporte, senha, arroba, cnpq.br. E pra lá você manda o seu SCPF, RG, data do nascimento, nome do pai e da mãe. Seus dados. Como alterar o primeiro nome? E aí você vai mandar nome completo incorreto, nome completo correto. Agora, SCPF, RG, data do nascimento, filha e tal. Você manda seus dados para o suporte. Esse e-mail aqui do suporte é o e-mail que vocês têm que ficar atentos, tá? Então, agora, vou para a segunda parte do nosso evento, que é a qual? Que é mostrar a plataforma pra vocês. Mas eu acho que eu já trouxe a importância de todos os campos ali. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como estão vocês. Deixa eu só ver a questão do meu alto. Deixa agora eu aqui parar a apresentação dessa tela aqui pra mostrar a tela do meu currículo. Então, aqui é a plataforma LAT. Ó, tá vendo aqui? Plataforma LAT. Esse símbolo aqui é o símbolo da plataforma. CNPq tá aqui. Aqui tem sobre a plataforma, se vocês quiserem saber. Termo de uso, dados artísticos, tudo mais. Buscar o currículo é quando você quer pesquisar currículo. Pode ser o seu e de outros pesquisadores. Atualizar o currículo é quando você já tem um currículo na plataforma e quer atualizar, que é o meu caso. Cadastrar o seu currículo é quando você não tem um currículo na plataforma. Fiquem atentos. Vamos supor que você fez uma graduação há muito tempo, parou a vida acadêmica, voltou agora, voltou agora. E você esqueceu que você tem um currículo LAT. E aí você vai clicar aqui em cadastrar mais um currículo. Vai colocar seus dados. E quando a plataforma bater o seu CPF, os seus dados, colocados agora e com um antigo seu, ela vai falar assim, olha, o fulaninho de tal já tem um currículo LAT. Ele não pode cadastrar mais um currículo. Ele tem que atualizar. Agora, quero dizer o quê? Que mesmo que você tenha um currículo LAT abandonado na plataforma, você tem que lembrar da senha. Por isso que é importante você botar, mandar para o suporte, caso você tenha esquecido a senha, caso você tenha perdido os e-mails que você tinha cadastrado. Ah, você perdeu todos os dados. Manda para o suporte esse dado, essa informação, para eles poderem mandar um e-mail que você tinha, mandar aí as orientações para a recuperação daquele seu currículo. Porque você não vai conseguir cadastrar novo currículo com seus dados se já tiver colocado seus dados na plataforma uma única vez. Importante isso que eu falei. Então, nós estamos agora aqui dentro, na parte, que parte é? A parte da, vai entrar, o login. Tem duas formas que eu posso fazer o login. Eu posso fazer o login com aquela identificação própria da plataforma LATIS, ou eu posso fazer através dos meus dados do Solgov. Então, servidores de CRIPQ ou estrangeiros, que eu saiba também servidores... Aqui não, são três formas, me desculpa. Três formas. Aquela que vocês estão acostumados, que dê a da própria plataforma LATIS, CPF e senha. Se você é CRIPQ ou estrangeiro, ou entrar pelo Solgov. Também você pode entrar pelos seus dados do Solgov. Beleza? Tudo certo? Eu vou entrar da primeira forma, que eu já estou acostumada. Aquela parte tensa, que você fala assim, será que eu lembro da senha? Olha lá. Quando aconteceu isso, você pode mandar no esqueceu a senha. Mas deu tudo certo. Entrei aqui no meu currículo LATIS, na minha plataforma LATIS. Vou mostrar para vocês, cada um dos campos, falar um pouquinho com vocês. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem botar nos comentários, mesmo durante a gravação, que eu vou olhar e vou responder nos comentários da gravação. Vamos lá. Dados gerais e identificação. Tem aqui seu nome completo. Aqui, essas citações são as seguintes. Você pode ir colocando as citações. Está vendo? Você pode colocar. Aqui no ENTRE, você pode colocar e excluir. Só que também, eu já vi o seguinte. Vamos supor que você publicou em algum artigo de periódico. E aí, a forma que o seu nome está lá, publicado no artigo daquele periódico, também vai entrar aqui nas citações de biográficas. Então, você pode ter 10 aí, porque dependendo de como você foi colocado ali no artigo de periódico, como o seu nome foi colocado no artigo de periódico. Eu sempre falo, falei muito durante os treinamentos passados, que aqui é a forma que você quer ser citado por seus pares. Quem são seus pares? É quem irá citar você e seus artigos. Tem alguns dados aqui que eu vou passar, que temos dados pessoais, que eles ficam trancados com esse cadeadinho aqui. Quer dizer que só vocês têm acesso. Só você é dono do currículo. Aqui, está vendo aqui, o ORSID. É uma dúvida muito comum. Pergunta assim, pô, Thaís, como que eu faço para cadastrar o meu ORSID? Bom, o que é ORSID, Thaís? Eu não vou falar o que é ORSID hoje. Eu tenho um treinamento aqui no meu canal sobre o ORSID. Vocês podem acessar a gravação e lá eu explico tudo sobre o ORSID. Então, você pode colocar aqui o link do ORSID. É bem simples. Você coloca o número aqui e aí autoriza o ORSID e está o seu ORSID. Então, onde eu coloco o ORSID na plataforma LATS? Onde eu coloco o link para o meu ORSID na plataforma LATS? Identificação, outros identificadores. Então, identificação, outros identificadores. Vamos agora, o endereço. O endereço, pode ser seu endereço, vai ser seu endereço, residencial. Esse fica trancado. Você vai colocar o seu endereço eletrônico, o e-mail que você acessa o currículo, o e-mail alternativo. Esses e-mails serão enviados a senha que você esquecer, hein? Fique atento. Redes sociais, assim por diante. Por diante. Idiomas. Os idiomas, você pode colocar, eu vou já falar. Olha, eu vejo algumas pessoas que são brasileiras colocaram o idioma em português. Eu acho redundante. Se você é brasileiro, é meio óbvio que você sabe falar português fluentemente. Eu coloco aqui proefiência em idiomas para outros idiomas além do meu idioma mãe, o idioma da minha pátria, que é o português. Vocês não acham que faz sentido? Você colocar proefiência em idiomas além do idioma em português, o português tá subcedido? Mas não tá errado colocar em português. Alguém, ó, pode ver alguém aqui e falar assim, Thais, eu tenho uma defesa pra colocar o idioma português aqui e não tá errado. Aí segue se achar melhor. Não vai ser mal pontuado, não. E você pode colocar ler, fala, escreve, compreende. É pouco, raziosamente, bem. Onde bem é fluente. Raziosamente é aquele intermediário e pouco é básico pra você. Então, você pode, às vezes, ler muito bem em nível fluente, né? Ler não pode ser fluente, mas ler muito bem, mas falar raziosamente, escrever raziosamente, compreender bem. Então, tudo depende. Você pode falar, ler, escrever, compreender super bem. Sejam sinceros. Thaís, vai pedir algum anexo de um certificado de algum curso de idiomas que eu tenha? Pô, eu aprendi sozinho jogando, eu aprendi sozinho vendo Friends, eu aprendi sozinho escutando música, o idioma inglês, vamos supor. Então, não precisa anexar nada. Vai aí uma informação muito importante sobre a plataforma Lattes. Nenhum certificado, declaração, de curso, de participação em evento, de formação, você tem que anexar na plataforma. É importante. Você não anexa nada na plataforma de comprovação do que você colocou ali. Mas, você pode ser cobrado pelo avaliador, pelo programa de pós, pelo seu professor. Então, a minha dica é o seguinte, hoje em dia está tudo digital. Você pode criar uma pasta no Drive, se você quiser, ou em outro lugar que você prefira, com o chamado declarações e certificados. E nessa pasta, você vai colocando todas as declarações e certificados que comprovem tudo o que você colocou no seu currículo Lattes. Ah, Thaís, vai precisar de uma organização, ah, não sei se eu estou afim. É, vai. Eu sei que é meio chato, mas vale a pena. Vale a pena. Porque depois você não tem que ficar que nem louco olhando o seu e-mail. Sabe que você fica olhando o seu e-mail, né? E eu faço isso às vezes. Olhando o seu e-mail desesperado pelo atraso de certificado, da declaração, assim por diante. Temos também prêmios e títulos. Ganhei professor para mim, fui professor menageado, melhor trabalho da jornada de iniciação científica. Tudo isso é um prêmio e um título. Eu vejo algumas pessoas colocarem a aprovação em concurso público no prêmio e títulos recebidos. Mas eu não acho que cabe aí. Não é um prêmio e um título. É um título, primeiro lugar em concurso público? Eu não acho. É um prêmio primeiro lugar em concurso público? Um prêmio pelos seus estudos? Com certeza. Mas não é um prêmio no sentido de prêmio. Eu vou mandar você colocar em outro local a aprovação e concurso público. Texto inicial do currículo LAT ele é um resumo de quem é você naquele momento acadêmico. Quem é você agora em 9 de setembro de 2023 academicamente? Às vezes você é apenas academicamente alguém de duas frases. Falar Thaís o meu texto inicial do currículo LAT está tão pequeno. Ai que vergonha. Pô, você acabou de entrar na graduação tem que ser pequeno mesmo. Não faz sentido nenhum ser gigantesco. Ele vai ser pequeno mesmo. então você pode editar esse texto. Ah, como eu escrevo? Ah, é com você. Mas você pode ir editando esse texto. Pensa assim que o texto inicial do currículo LAT ele é um trailer do seu currículo LAT. Ele é um resumo do seu currículo LAT. Se a pessoa vai querer ou não continuar lendo o seu currículo LAT. Outras informações relevantes. A aprovação em concurso público eu colocaria onde? Nos dados gerais Outras informações relevantes. Ali eu colocaria aprovado em concurso público e tal. Você pode colocar a aprovação que apareceu no edital sabe quando saem os resultados? Você pode colocar ali nem que estar se você quiser ou colocar um link ali ou se for publicado no diário oficial a sua até convocação ou o resultado que foi publicado no diário oficial você pode colocar os dados disponíveis do diário oficial ali. Eu tô escrevendo isso aí. Eu vou fazer isso no meu. Você pode fazer isso. Não é... Eu tinha colocado e eu tinha achado um pouco soberba. Sabe? Colocar a aprovação em concurso público aqui. A que interessa isso? Mas eu vendo aqui... Lembra que eu mostrei pra vocês a pontuação pra conseguir ser mestrado e doutorando naquele programa de pós? Eu vi a prova... Eu vi que eles pontuam a aprovação em concurso público. Então é uma informação relevante. Então não é soberba. É algo relevante. E licenças. A licença é o seguinte. No momento só tem pra licença a maternidade. Então, onde teve seu filhozinho? Ficou com um ano afastada da sua pesquisa, da sua docência? Você coloca ali. Vamos continuar. Módulo formação. Aqui. Formação acadêmica. Você pode colocar as antigas. A atual. Aqui você está fazendo. Você vem aqui. Olha o nível. Doutorado, mestrado. Tem vários níveis de aperfeiçoamento. Você pode colocar... Vamos supor que eu comecei o doutorado. normal, sanduíche, corta-tela, demais. Sanduíche é aquele que a pessoa faz no Brasil e em Portugal. São Luís. São dois países. Quando tem essa lupa aqui, não é lupa? Eu não vou dizer isso aqui. Você vai procurar a instituição aqui na plataforma. Você pode colocar aqui a instituição. Está vendo? E você pode cadastrar uma nova instituição. Azul quer dizer que a instituição pertence ao diretório de instituições autorizadas pelo CNPQ. Se tivesse em vermelho é porque não pertence. Mas não quer dizer que está errado. Só que isso não pertence. Tudo bem. Então você pode cadastrar sempre novas. O curso. Mesma coisa. Aí ele fala assim Bom, Thaís, procura aqui a instituição. Vamos botar aqui para que vocês tenham uma noção. Ó. E aqui o curso. Aí eu vou procurar qual curso eu estou fazendo. E aí vai aparecer os cursos que tem cadastrados naquela instituição na plataforma. Você pode também cadastrar um novo curso se você precisar. Vou botar aqui. E aí você vai colocar Pô, está em andamento? Eu comecei agora. Então está em andamento. concluído. Eu acabei. Incompleto? Incompleto. Então você pode estar em andamento. E aí você vai falar Foi início em 2023. Está em andamento? Então eu tenho que preencher isso aqui de final. O título da dissertação. Aí fica assim. Aí alguém fala assim Caramba! Jesus! Eu tenho que preencher tudo isso aqui? Aí você fica assim Mas eu não tenho todas essas informações. Então por isso que eu não vou preencher. Porque eu não tenho tudo isso e eu não vou preencher. Aí você não preenche. Vou falar uma coisa importante. Não é obrigatório preencher todos os campos que estão aqui. Não é. Sabia? Diga aí no comentário se você sabia se era obrigatório preencher todos esses campos. Talvez não são. A plataforma LAT vai avisar vocês o que for obrigatório de preenchimento. Olha o que eu faço aqui. Eu vou tentar salvar. Aí olha o que ela fala. Atenção! Não foi possível atualizar as informações porque ocorreram os seguintes problemas. O campo tipo de doutorado é obrigatório, não informado. E o campo nome completo do orientador obrigatório, não informado. Então! Eu sei que eu tenho que colocar o tipo de doutorado e o nome do meu orientador. Isso é obrigatório. Eu não posso sair daqui sem preencher isso. Mas aquele todo campus ali que eu deixei de preencher não é obrigatório. Olha aqui. Olha que importante saber disso. Então, olha aqui. Ele colocou em vermelho, vejam, colocou em vermelho o que é de preenchimento obrigatório. Ele colocou ali o que é. Esse aqui também é o tipo de doutorado é de preenchimento obrigatório. Ele falou. Então, uma dica importante que eu dou. Será que você está com muito pouco tempo? Está querendo sair, correndo? Você quer preencher só o essencial que você está sem tempo? Faz assim. Você bota em salvar e aí vai aparecer em vermelho tudo o que for obrigatório você preencher para poder preencher aquele campo. Coloca ali. Salvar já no começo. E aí vai vendo o que for obrigatório você preencher e só preenche aquilo. Olha, uma boa dica. Então, aqui, olha. Esse aqui já está completo. Então, tem as informações e tudo mais. Está vendo que eu não preenche tudo? Veja, é um obrigatório. Pós-doutorado, em docência, o nome já diz. Se você for pós-doutor, tiver, às vezes, pós-doutorado, uma liga docência, você preenche. Vamos falar um pouquinho do formação complementar. Olha aqui. Bastante coisa, né? O que é formação complementar? Deixa eu ver se está... É tudo o que visa complementar a minha formação. Tudo isso aí é formação complementar. Visa completar a minha formação. Então, um curso de graduação, tudo isso aqui... Você vai clicar lá no... Atuação... No... Formação. Aqui os livros. Tudo isso aqui é formação acadêmica, tá? Se você fizer algum curso que não couber em um desses aqui, ele é o quê? Ele é formação complementar. como está aqui. E aí, eu vou incluir. Olha o nível. Pode ser um curso de curta duração. Como eu falei, a plataforma latina não fala assim, tem uma hora, tem duas horas, tem meia hora, tem vinte minutos, tem quarenta minutos, tem quatro horas, não fala. Extensão universitária, eu vou explicar, MBA e outros. Então, se você tiver na dúvida, aonde você coloca o curso de formação complementar que você fez, coloca aonde? Em outros. Tá isso, eu vou explicar a extensão universitária. Eu vou explicar. Quando você é um aluno, você é um docente de graduação, você participa de um projeto de extensão universitária da sua universidade. Eu vou dar um exemplo concreto. Olha, eu sou aluna de biblioteconomia da Unirio e eu vou participar como aluna do projeto de extensão universitária de uma professora chamado Contação de Histórias nas Bibliotecas de Escola Pública. Eu vou participar desse projeto de extensão universitária da sua professora chamado Contação de Histórias em Bibliotecas de Escolas Públicas no Rio de Janeiro. Então, essa minha participação nesse projeto de extensão universitária como aluna vai entrar em dois módulos do meu currículo LAT. O primeiro módulo que vai entrar é no módulo de formação complementar. Entra aqui. Porque esse projeto de extensão universitária ele visa complementar a minha formação em biblioteconomia. Concordam? Na verdade entra em três. Então eu vou entrar aqui primeiro e depois eu vou mostrar onde entra nos outros dois módulos. Aguarda aí. Eu vou mostrar. Eu não vou esquecer. Então, esse é o exemplo aqui. A extensão universitária. Você vai preencher todos os campos e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar um exemplo desse aqui só para vocês entenderem. depois eu vou ter que apagar. Procura o curso. É só para a carga horária. Olha, andamento. Pode colocar palavra-chave, início. Ah, se tem andamento quando iniciou. Se tem agência. E salvar. Então, eu expliquei tudo do módulo formação complementar. Vamos para o módulo atuação. O módulo atuação é o seguinte. Eu vou explicar bastante o atuação profissional. Linhas de pesquisa eu vou explicar. Agora, membros de corpo editorial, membros de comitê de assessoramento, revisores de periódicos, revisores de projetos de arquitetos de equipamentos, esses eu não vou explicar. porque o próprio nome já é auto explicativo. E vou explicar também o áreas de atuação. Então, vamos aqui para o atuação profissional. Posso colocar as minhas atuações profissionais antigas e uma recente? Posso. se eu quiser incluir novo, vai aparecer aqui o nome da instituição. Se você repetir, se eu cune rio, ele vai falar, quer ver? Quando você for salvar, ele não vai deixar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu passei no concurso de docente da UFRJ. Como que eu faço? Procuro aqui. O tipo de vínculo. Aí vai falar, é servidor público? Na UFRJ é servidor público. Se fosse uma instituição particular, seria seretista. Se fosse, vamos supor, você não é servidor público da UFRJ, você está lá com professor visitante. É um vínculo diferente de concurso público. Você está apenas ali um ano, um semestre, dois anos com professor visitante daquele programa de pós-graduação. Mas vocês concordam que isso é uma atuação profissional. É um trabalho que você está desenvolvendo ou que você já desenvolveu durante um tempo. Então, tem que colocar no seu currículo LAT. Bolsista. Bolsista pode ser quando você é monitor, assim por diante. Bolsista. Monitor que recebe uma bolsa, estagiário que recebe uma bolsa, tudo mais. Outro, especifique. Então, outro, você vai ter que especificar. colaborador. Vamos supor, eu como bibliotecaia da UFRJ, da Unirio, você é colaboradora do sistema de bibliotecas, vou dizer o que, da UFRJ durante um ano. Eles, olha, tá, gente, você dá treinamento da UFRJ, vocês podem colaborar aqui, fazer vários treinamentos para a nossa comunidade da UFRJ durante um ano. Aí, como eu coloco esse vínculo? Como colaboradora do sistema de bibliotecas da UFRJ, olha, outro. Tá, entendi. Eu vou escrever aqui, olha, colaborador. Colabor. Outro, tá? Colaborador. Olha, tá vendo? Eu coloco colaboradora. Repara, que eu não tenho, eu posso preencher alguma, ah, eu posso escrever aqui, pô, eu quero colocar que eu sou colaboradora do sistema de bibliotecas de lá, ó. Eu posso falar aqui, em outras informações, o que eu faço? Ó, colaboradora do CIB na, com a realização de treinamentos para comunidade. Então, aqui, em outras informações, eu vou colocando a informação que eu achar relevante daquela colaboração, daquele vínculo, e tudo mais. Vamos supor que eu seja monitor. Agora, eu vou dar um exemplo aqui, na unirinho. Deixa eu ver aqui, mestrando, ó, eu botei aqui para algum treinamento e eu não tirei, deixa eu tirar. e aí, eu vou ser monitor. Como que eu faço? Monitoria. A monitoria, você pode fazer de duas formas, e agora eu vou explicar algo importante aqui, na doação profissional. Existe um vínculo e a atividade na sua assinatura profissional. O vínculo é quem você é. Sou monitor, sou colaborador, sou bibliotecária, sou docente, sou mestranda naquela instituição. Então, é um vínculo. Então, a atuação é onde você tem o vínculo. O vínculo é quem você é. E a atividade é o que você faz daquele vínculo. Foi? Foi. Então, eu posso colocar aqui, incluir um novo vínculo. Ó, tipo de vínculo. Lembra que eu falei, ah, eu quero colocar o monitor de disciplina? Vou colocar aqui, que pode ser um monitor com bolsa ou um monitor zero bolsa. Colaborador mesmo ali, apenas fazendo de graça um trabalho para ganhar experiência. Mas aqui, eu vou dar um exemplo de bolsista. Tem vínculo de empregadice? Bolsista não tem. Enquadramento funcional, monitor ou monitora. Período. Eu comecei em agosto de 2023. É uma coisa atual. E aí, eu posso colocar aqui em outras informações o dado da monitoria. Monitor da disciplina gestão. Eu também não acho errado eu colocar tanto quando eu for monitor quanto eu for docente em atividades, essa disciplina que eu estou monitorando ou que eu estou dando aula. Porque agora eu vou explicar as atividades. Então, aqui no campo atividades tem muitos tipos de atividades. Então, os vínculos que vocês têm na instituição, vocês podem desenvolver vários tipos de atividades com aquele vínculo. Atividades de treinamento, direção, atividade de ensino. Então, a atividade de direção é quando você é chefe, é coordenador de curso, de alguma... Então, a atividade de direção é de administração. Pesquisa e desenvolvimento é uma atividade que dá linha de pesquisa. Então, você pode colocar a linha de pesquisa que você está vinculado naquele programa de pós, naquela graduação, na atividade pesquisa e desenvolvimento. Pode colocar mais de uma. A atividade de estágio, você pode colocar os estágios que você vem a desenvolver na instituição que você estuda. Então, eu tenho... Eu tenho... Como eu falei para vocês, eu tenho muitos estagiários da Unirio, que eu sou orientadora de estágio deles lá na biblioteca. Então, eles podem colocar esse estágio que eles fazem comigo lá na biblioteca aonde? Em atuação, em atividade... Pode colocar ali que eles são alunos de Alenrio, alunos de graduandos de biblioteconomia, o vínculo. Então, vínculo graduandos de biblioteconomia. Atividade. Estágio realizado na biblioteca central da Unirio. Serviço técnico especializado que vocês têm feito. Vamos supor que a UFJ, QQCA ou a Unirio mesmo, o manual é um serviço técnico especializado que eu vou fazer. Extensão universitária. Aqui. Lembra que eu falei lá naquela pessoa que participou do projeto de extensão universitária, contação e histórias em bibliotecas públicas, que eu falei que ele colocava em... O aluno colocava lá no módulo de formação complementar? Sim, o aluno coloca no módulo de formação complementar. O docente coloca em atividades de extensão universitária. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto